Olá, boa tarde. Para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, a gente está aqui para te avisar que na tarde de hoje, nessa terça-feira, a gente não vai ter sessão, a 27ª sessão não vai acontecer na tarde dessa terça-feira, porque a presidente Dilma Rousseff visita as obras do terceiro terminal do aeroporto na data de hoje. Por isso, nós não teremos sessão. Na quinta-feira, os itens que estavam previstos para serem deliberados pela casa na tarde de hoje passam para a pauta da quinta-feira, onde vai acontecer a 27ª sessão. Então, na quinta-feira, nós estaremos aqui mais uma vez ao vivo, transmitindo tudo para você o que acontece aqui nessa Casa de Direitos. Você que está acostumado a acompanhar a nossa programação sabe que a gente vai sair daqui do ao vivo, mas a TV Câmara vai continuar no ar até as 18 horas. Na sequência, a gente tem a reapresentação do Jornal da Câmara, que foi ao ar ao vivo ontem, de forma inédita, é claro, ele foi ao vivo. E nós teremos depois, mais uma vez, a reapresentação do Câmara em Pauta sobre autismo. Então, você que perdeu alguma coisa do Câmara em Pauta, um programa super interessante sobre autismo, vai ter mais uma oportunidade para acompanhar a nossa programação e a reapresentação do Jornal da Câmara também. A gente convida você também e fala para você aqui, como a gente sempre faz, que a gente tem a transmissão pela net e pela internet. Então, se você conhece alguém que não tem net TV, avisa para essa pessoa que pode acompanhar a nossa programação pela internet no camaraguarulhos.sp.gov.br. Então, fique com a gente, tem programação até as 18, hein? TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. TV Câmara Guarulhos